Uma joalheria localizada na avenida Paraíba, bairro Adrianópolis, foi assaltada na manhã desta segunda, 6 de dezembro. Os suspeitos quebraram uma das portas da loja e levaram quase todas as joias da vitrine. As câmeras de circuito interno do lugar estavam desativadas há uma semana e passariam por uma revisão. É a segunda vez que estão a assaltar aqui, a primeira vez a gente teve um prejuízo de quase 20 mil. E dessa vez a gente não sabe ainda qual foi o prejuízo. Segundo os lojistas vizinhos, o lugar não tem muita segurança e as ondas policiais na avenida não é frequente.